Lineu W.L., do Podemos, tem 67 anos, é publicitário e foi eleito para o seu primeiro mandato com 595 votos. Com ele, seu partido conquista pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal. Ele elegeu três áreas prioritárias de trabalho para o mandato 2021 a 2024. Defesa da terceira idade, incentivo ao primeiro emprego, esporte e lazer para crianças. Cabe aos vereadores discutir e aprovar as leis municipais, além de fiscalizar a atuação do Poder Executivo e acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos. Para isso, ele conta com três instrumentos, chamados de proposituras. A indicação, documento utilizado para afrontar melhorias para a cidade, o requerimento para cobrar explicações do Executivo e o projeto de lei. Lembre-se, mesmo que o seu candidato não tenha sido eleito, você pode acompanhar e cobrar a atuação de todos os vereadores. Para isso, acompanhe as sessões legislativas que acontecem todas as terças-feiras com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Acesse o site Redes Sociais da Casa de Leis ou converse com os vereadores em seus gabinetes.